Sim, pepeca da Cláudia, essa é a nova mascote da Gillette, olha pra isso, sim, é uma chota, tá? Eu queria saber, e se eles fizessem isso pro masculino, hein, o que que ia virar? Qual que ia ser o mascote daí? João, o pau amigo, eu não sei. E o pior é que assim, esse bicho é muito parecido com o Paul, e eu cresci cuidando do Paul. Agora, olha a minha surpresa, vendo o Paul que eu criei, depilando a chota dele. Assim, é uma surpresa, tá bom? Nem sabia que ele era trans. E assim, deu uma treta, né, primeiro porque os crentes ficam, nossa, uma chota. Uau, que surpresa, né, como se Jesus tivesse sido entregue pra uma cegonha. Também, né, do outro lado, a mesma pessoa que odeia os crentes, tinha no saco também. Mas por que que ela se depila no comercial? Porque é um comercial da Gillette. Ou se um comercial de transplante capilar, aí tudo bem. Mas assim, não acho que é um grande problema? Nunca vi uma mina reclamando? Ai, a minha chota é calva. Não, nunca vi. E as minas falando, não, mas isso daí é porque quer que a mulher pareça com uma criança. Como assim parece com uma criança? Amiga, se você tem mais de 20 anos, sua chota lisa parece com a de uma criança, vai no médico. Não é normal. No 20 anos, se eu tirar tudinho, se eu ficar lisinho, não parece com a de uma criança. Assim, não parece mesmo, e olha que eu tenho fimose. Assim, pessoalmente, eu prefiro que esteja lisinha, tá bom? Senão, quando você vai botar a boca, né, dá gatilho.